O repórter do povo não para, trazendo informações aqui pra você de tudo que acontece na região da Serra da Ibiapaba Olha, eu estou nesse momento aqui pra falar pra você que aqui em Tianguá há uma pessoa que está desaparecida E segundo informações ele foi sequestrado, vou já já passar todas as informações pra você Muito bem, vamos seguir daqui com as informações, estamos em frente à Delegacia Regional de Polícia Civil Aqui na cidade de Tianguá, colhendo todas as informações, o caso já está sendo apurado aqui na Delegacia A polícia já está fazendo diligências pra solucionar este caso e você vai saber de tudo aqui em primeira mão Com exclusividade, através aqui da nossa equipe do Repórter do Povo, do Divulgo Ibiapaba Bem, eu vou conversar aqui com a irmã dele aqui, como é o seu nome mesmo? Isaelle Pronto, a Isaelle ela vai contar como foi que aconteceu, porque o Francisco de Assis Gino, conhecido como Neguinho O Neguinho da Silene, de 30 anos, ele está desaparecido, foi sequestrado, foi sequestrado Hoje, aqui na cidade de Tianguá, e está aqui a irmã dele, que vai falar todas as informações pra gente Boa noite, fica à vontade Não é porque ele saiu normalmente 4h30 da tarde Ele foi normalmente trabalhar pra cobrar, fazer suas cobranças No momento que ele chegou no Lava Jato, um carro preto, na informação que nós ficamos sabendo Desceram 4 caras, com colete encapuzado, normalmente, né? A gente achou até estranho E eles ficaram sabendo E levaram ele, somente ele, nós não sabemos mais nenhuma informação Sobre o que está acontecendo Tem uma foto dele aí? Mostrei a foto Pode falar Aí nós não precisamos procurar dele, nós não precisamos mais nenhuma informação Ele sumiu às 5h da tarde até agora Nós só queríamos saber onde é que ele está Está a família toda reunida Preocupada com isso, né? Ele só foi trabalhar e fizeram essa covardia com ele Simplesmente sequestraram ele, né? Aí a gente fica preocupada A família só queria saber alguma informação Ele viu algum carro A polícia já está sabendo Nós já fizemos um BO Já está tudo o que nós sabemos de informação O que nós ficamos sabendo Nós falamos com o delegado Olha, com licença aqui Gente, esse aqui Esse aqui é o Neguinho, como é conhecido Gente, olha De acordo com as informações aqui repassadas Ele estava em um Lava Jato Aqui na cidade de Tianguá Quando ele chegou lá para lavar o seu veículo É moto ou é carro? Moto Chegou para lavar uma moto lá Lavar sua motocicleta Chegaram vários indivíduos armados Inclusive a informação que chega É que eles estavam com armamento pesado Certo? Armados fortemente Chegaram encapuzados De colete E levaram ele E desde então não há nenhuma informação Do que possa ter acontecido aí com ele Este homem aí que você vai vendo aqui nas imagens A nossa equipe de reportagem Ela vai continuar apurando este caso A família já tem aqui o nosso contato E qualquer informação Nós vamos passar para você Ele estava aqui de acordo com as palavras Dos familiares Olha só, deixa eu segurar aqui Ele estava no Lava Jato Quando chegaram vários indivíduos fortemente armados E levaram ele dentro deste carro A família está aqui atribulada A família está aqui muito aflita E realmente é um caso muito sério O sequestro aqui Dessa maneira muito séria Que aconteceu aqui hoje Na tarde de hoje Aqui na cidade de Tianguá Nós estamos procurando mais informações Qualquer notícia a mais Nós iremos passar para você Tudo o que acontece Você sabe aqui Na equipe de reportagem Do Divulgo Ibiapaba Eu quero agradecer a todos aqui A família Que chamaram a nossa equipe Que confiaram no trabalho aqui do Repórter do Povo E vamos aguardar Vamos entregar nas mãos de Deus Aguardar que tudo se resolva bem E se Deus quiser vai dar tudo certo Nós vamos trazer aqui a notícia para você Está certo? Vamos aqui aguardar o desempenhar Desta ocorrência, né? Que segue sem andamento Até o momento que ele foi encontrado É o Francisco de Assis Vino Conhecido como Neguinho da Silene De 30 anos de idade A identificação dele Está aqui a foto Deixa eu mostrar mais uma vez Decore bem aí este rosto, né? Está certo? Essa aqui é a foto dele Está bom? Ele saiu para trabalhar E foi no lavojato Lavar a moto Quando foi surpreendido Por vários indivíduos armados Que levaram ele Tem mais alguma informação? Somente essa mesmo Ok, muito obrigado Bom gente, está aí É um caso sério Um caso gravíssimo Aqui a delegacia de polícia De polícia civil de Tianguá Vai investigar esse caso Já está investigando Já está em campo Procurando detalhes Procurando pistas E aí Maiores informações Nós passaremos A qualquer momento Aqui para você Eu quero agradecer aí Você pelo carinho Da sua audiência E claro também Dizer para você Aqui que o nosso trabalho É no apoio Da Padarim Porto dos Pães Que é aqui do lado, né? Padarim Porto dos Pães Aí é nosso patrocinador E também Deixa eu ver aqui Nós temos o apoio Do Taxi Viapaba 92197814 Nós temos também O apoio da Guioma Em São Benedito Zilda Moda Íntima e Praia Larvos Laboratório Conecte Distribuidora Supera Céu Cé Casa L.A. Cosméticos Jorcele do Seguro D.P.Vat Funerário e Ótica Majestade Real Vale Fit Academia Também Solicite Vascaria Uou Pizzas E aqui bem próximo A delegacia Também tem ali A Outra Escola Método Que é nosso patrocinador Também Tá certo? Nós agradecemos aí Pela confiança E pela parceria Bem, muito obrigado aí Pela sua audiência Qualquer informação Você fica de olho aí Aqui no nosso trabalho Trabalho da nossa equipe A polícia tá investigando A família também tá correndo Atrás de maiores informações E nós estamos aqui Pra fazer o nosso trabalho E o repórter do povo Ele não para Busca as informações E traz pra você Obrigado aí mais uma vez Pela audiência E as imagens do cinegrafista Robert Veira A reportagem É Fernando Dias O repórter do povo Para o Divulgo Ibiapaba